Vamos falar agora, gente, de uma situação que é triste, né? O rompimento da barragem da Vale, da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande BH, completa hoje cinco anos. A tragédia deixou 272 pessoas mortas e devastou distritos da cidade. Três vítimas ainda estão sendo procuradas. Natália de Oliveira Porto Araújo, Thiago Tadeu Mendes da Silva e Maria de Lourdes da Costa Bueno. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas vão seguir até que haja um consenso entre as vítimas das três joias ainda não localizadas. A operação completa hoje um total de 1.827 dias de trabalho. A última identificação foi há 401 dias, em dezembro de 2022. E o processo que investigou a responsabilidade do rompimento da barragem corre na Justiça Federal. Ainda não há data para o julgamento. Há um ano, as empresas Vale e Tuvisud e 16 pessoas foram indiciadas. As investigações apontam que, apesar de ter conhecimento dos problemas da barragem, a consultora Tuvisud emitiu declarações de condição de estabilidade da estrutura, mesmo com o fator de segurança abaixo do recomendado por padrões internacionais. A mineradora sabia da situação e apresentou os documentos às autoridades. Tantos anos depois, a gente não tem nenhum tipo de condenação judicial. Mas nada, nada que fuja ao padrão, infelizmente, daí do Brasil. No que tanja algum tipo de reparação por danos materiais, a coisa andou, né? O governo de Minas, com o auxílio do Ministério Público, celebrou um acordo, um acordo bilionário. Se não vai trazer, como não irá trazer vidas de volta, não vai trazer os bens materiais que as pessoas perderam. Mas, de alguma forma, isso vai ajudar a minorar um pouquinho o sofrimento apenas nesse aspecto. Outra coisa boa também que a gente pode tirar dessa tragédia, que a partir daí as fiscalizações foram endurecidas, as leis estão um pouco mais rigorosas. E vamos rezar, né? Porque é só rezar mesmo, para que nada minimamente perto disso aconteça mais uma vez. É, Ricardo, e é triste a questão da condenação, porque as famílias pedem por justiça. A gente lembra que o processo estava aqui, o Ministério Público aqui, quando eu falo aqui, aqui em Minas Gerais, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público já tinha apresentado denúncia, só que o processo acabou indo para a Justiça Federal, como aconteceu em Mariana. E Mariana foi em 2015 e não temos, até hoje, nenhuma responsabilização. Então, isso é triste e a gente tem que cobrar mais agilidade da Justiça. Um outro ponto é que eu tive acesso ontem a uma pesquisa feita pelo Instituto Guaicui. E os dados, né? Essa pesquisa que foi feita em áreas atingidas pelo rompimento da barragem, e a gente vê que o sofrimento das famílias é muito grande até hoje. As famílias que dependiam, por exemplo, do Rio, dos rios para o Peba, lá de Três Marias, que foram atingidos com os rejeitos, elas estão impactadas, não conseguem, vivem crise financeira. Por exemplo, a pessoa vivia da pesca, não consegue, perderam aí os estoques. É triste ver situações como essa. A gente vê o aumento das pessoas que têm que tomar remédios por causa de problemas psicológicos, que vivem ali. Então, essa reparação, ela é muito grande ainda. A gente tem que cuidar dessas famílias atingidas e, por isso, temos que cobrar por Justiça.